Bom dia, crianças! Sejam todos bem-vindos à aula! Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva! E se você quer adquirir bons livros infantis, link na descrição. E vamos para a aula! A revista de hoje que nós estamos usando é Vamos Conhecer a Casa de Deus! E a nossa lição de hoje é qual? Cinco! Faz cinco, filha! Cinco! Aula cinco! O rei que fez uma casa para o papai do céu! Um rei que fez uma casa para o papai do céu! Você sabe quem foi? Vamos descobrir na aula! E o versículo de hoje está escrito no livro de Primeira Reis, capítulo seis e versículo quatorze! Primeira Reis, capítulo seis, versículo quatorze! Pega a sua Bíblia e acompanha aí, porque eu e a Tássia lemos a Bíblia todos os dias e tem vídeo aqui no canal! Venha aprender mais sobre o papai do céu conosco e quem lê a Bíblia é mais inteligente! É assim e assim Salomão terminou a construção do templo! O que é o templo? O templo é a casa do papai do céu! É a igreja! Então, o nome, outro nome que a igreja tem é templo! Templo, filha! Templo, outro nome! Olha o templo aqui, ó! Salomão terminou a construção do templo! Olha o templo, filha! Olha, crianças, o templo! Uau! Olha! Tem diversos tipos de templos, né? De igreja! E a história de hoje está escrita no livro de Primeira Rei, de novo! Capítulo 6, versículos de 11 ou 14. Então, vamos para a história. Quem era o rei que construiu a... Nós já falamos o nome. Salomão! O rei Salomão. Olha que lindão ele. O papai do céu falou para Salomão. Salomão construiu uma casa para mim, para que eu possa ser adorado neste lugar. Olha, filho, o rei Salomão, que bonito, né? Isso, para que eu possa ser adorado neste lugar, para que as pessoas possam ir lá oferecer sacrifícios, possam ir lá louvar, possam ir orar na minha casa. E o rei Salomão pegou e mandou trazer madeiras de todos os lugares, ouro, pedras preciosas, prata, bronze, todas as coisas que precisava para construir o templo, veio de muitos, muitos lugares. Veio de navio, pelo mar, veio pelas montanhas, veio material de todos os lados. E aí Salomão construiu a casa do papai do céu e ela era linda, 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 linda. Olha só como era linda a casa do papai do céu. Linda, linda, linda. Olha, filha, que linda. Tinha até uma portinha, você viu? Claro que tinha que ter uma porta para entrar, né? E ele terminou de construir e o papai do céu ficou muito feliz, porque Salomão construiu a casa do papai do céu. Ai, que papai do céu maravilhoso! Vamos cantar agradecendo ao papai do céu, porque ele nos deu a igreja. Você vai na igreja? Então, a igreja que você vai também é um templo, um templo, a igreja. E o papai do céu fica muito feliz quando a gente vai à sua casa, à igreja, para louvar e engrandecer o seu nome, né, filha? E a Tássia gosta de ir na igreja. Você gosta de ir na igreja? E isso, a Tássia vai na escola dominical, vai nos cultos, né, Tássia? E gosta muito. Então, vamos louvar. O meu destino é o céu, nada pode me parar, tenho que continuar. Eu vou na força do papai do céu, inteligente como Salomão, e paciente assim como Jó. Eu vou lá, 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 lá. Viu, filha? Nós cantamos um louvor lindo, que agora nós temos a igreja aqui, né, na terra, o templo. Mas nós um dia vamos para o céu, que é o nosso destino. E lá tem um templo lindo, 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 brilhante, preparado para nós, nos esperando, né, filha? Vamos orar, agradecendo ao papai do céu? Vamos orar agora. Papai do céu, muito obrigada, porque o Senhor nos deu a igreja para que possamos ir louvar e adorar o teu santo nome. Obrigada, porque o Senhor se preocupa conosco. Em nome de Jesus, amém! Amém! Crianças, estamos chegando ao fim, mas nós temos uma atividade. E a atividade é fazer um templo, ó. Aí a gente vai pegar as canetas e vai fazer um templo. Vamos tentar fazer um templo aqui? A Tássia vai tentar com a mamãe. Ó, Tássia, cola. Ó, coloca as canetas, os lápis e vamos fazendo um templo. Uau! Um templo especial! Olha só que lindo o nosso templo, gente! Não vai dar muito para ficar em pé. Ó, ó, mas dá para fazer um templo de lápis e canetinhas. Olha, que você faça também aí na sua casa o templo para você se lembrar como é bom adorar o papai do céu na igreja. Chegamos ao final de mais uma aula! Ah, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva! Curte essa aula, filha, falo até. Curte essa aula, compartilha com todos os seus amigos para eles saberem que é bom ir na casa do papai do céu. Uau! E comenta aqui, você gosta de ir na casa do papai do céu? Se você quer ser parceiro do canal, link no primeiro comentário. E volte para a próxima aula, que é o número 6! Beijo, tchau!